Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso último vídeo. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo muito importante. Chegou a hora de mudar sua vida financeira na prática como um plano de ação transformador. Hoje eu vou firmar um compromisso com você, algo que eu nunca fiz antes na minha vida, mas que agora você vai ter a oportunidade de aproveitar. Mas atenção! Até o final desse vídeo, eu irei revelar uma proposta muito boa para vocês. Como vocês mesmos viram ao longo das nossas aulas, eu, juntamente com a minha equipe, respondemos a todos vocês. E foram muito importantes todos os seus feedbacks e comentários ao longo dessa nossa jornada. Olha, eu já posso te adiantar que a condição que preparamos para vocês é muito especial, porque foram vocês mesmos que me ajudaram a construir. Mas, infelizmente, talvez eu não consiga atender todo mundo. Então, se você quer que eu te ajude a mudar a sua vida a partir de agora e pelos próximos 180 dias, fique atento aos próximos minutos. Durante essas três aulas, nós passamos por diversos pontos do plano da sua vida. No primeiro vídeo, eu te falei da importância do controle emocional na vida do investidor. Falei também de como você analisa de forma correta os seus gastos e não deixe mais o dinheiro escorrer pelo ralo, com gastos desnecessários, que só te ajudam a continuar na mesma situação. Já no segundo vídeo, eu te apresentei conceitos fundamentais sobre investimentos. Trouxe exemplos de como investir na prática e os cuidados que todos devem tomar nessa hora. Conversamos um pouco sobre a importância de investir e não só de guardar dinheiro. E, por fim, a nossa última aula, na qual eu recebi diversos agradecimentos, eu ensinei na prática os cinco passos para você começar a construir a sua riqueza. Ou seja, os passos iniciais para você realizar o plano da sua vida. Mas isso não é tudo. Eu sei que com tudo que eu te ensinei até o momento, você já está começando a mudar a sua vida. Percebem o quanto você já aprendeu? Quanta coisa legal tem para você fazer e viver uma vida melhor, mais tranquilo, de bem com o seu dinheiro, fazendo sua riqueza aumentar, aumentar, aumentar cada vez mais, uma forma consistente. E tudo isso é só o começo dessa sua nova jornada financeira. Existem investimentos e atitudes que de pouco em pouco ajudam a arrumar e melhorar a sua vida para que ela seja mais abundante. E vou te ensinar tudo isso nos próximos 180 dias. Período em que vou ficar ao seu lado, te dando todo o suporte necessário. Estou muito feliz, principalmente por todo o carinho que eu recebi até aqui. Essas são apenas algumas dessas mensagens. E se o seu comentário não aparece aqui, fique tranquilo. O importante é você saber que agora você já começou a sua jornada. Eu sei que, infelizmente, quase não há educação financeira no Brasil. Fora isso, existem muitas pessoas por aí que nunca viveu, de fato, o mercado financeiro. Mas estão tentando te ensinar algo. Sabe qual é o resultado final disso? Contaminar o mercado e o mindset das pessoas e, pelo pouco resultado, acaba reforçando que a vida delas nunca vai mudar. Mas você já sabe que, com o conhecimento e a instruição certa, você pode, sim, ser uma pessoa mais abundante. Hoje, você vai ter a oportunidade de fazer a verdadeira escolha da sua vida. E quero te fazer um convite agora. Você quer que eu esteja ao seu lado pelos próximos 180 dias e continue te ajudando a colocar, de fato, o plano da sua vida em ação? Bom, quero que você preste muita atenção agora, aqui, pois tenho algo bastante transformador para você. Eu já vi muitas pessoas perdendo oportunidades por medo. Medo de investir, medo de se organizar. E esse medo é uma tremenda bobagem. Sua vida só depende de você. E investir e organizar pequenos detalhes na sua vida são tão simples. Como eu já citei aqui, você não organizou seu casamento? Uma viagem de final do ano? Uma festa para seus filhos? E a mesma coisa, só que muito mais fácil porque você pode fazer todo dia um pouco ao invés de ter uma data limite. Não é culpa sua não ter uma cultura de investimentos forte. Aqui no Brasil, não ensinam a cuidar do seu dinheiro na escola. E você não aprende a investir no vestibular, né? A parte boa é que você tem tempo de sobra para transformar sua riqueza. Você poderá viajar mais, ter mais tranquilidade e haver seu patrimônio aumentar. Você verá como é ser mais rico. E a partir de agora, você vai ter a sorte ao seu lado para o resto da vida. Porque a mudança começa hoje. Não falo isso para parecer uma autoajuda. Eu falo porque eu mudei minha vida assim. E agora vou ajudar você a mudar a sua. Vamos começar a investir seu dinheiro na prática e transformar sua vida. A minha vida foi um investimento. Quanto mais eu investia em mim, mais eu crescia. Você lembra como foi a minha saída da Califórnia até por fim conseguir chegar na França? Aquele foi só o primeiro passo. E ao investir em mim, na minha vida e na minha saúde financeira, Comecei a ganhar mais, viver outras experiências. Isso tudo se tornou um ciclo de construção de riqueza. Uma coisa só cresce se você investe nela. Assim como uma planta cresce, cria raízes e se fortifica. Se for cuidada. Essa é a ordem da vida. Ou você assume a responsabilidade e investe nela. Ou vai ter que contar com a sorte. E dificilmente ela vai mudar. Nós estamos juntos durante essa semana toda. E você já teve acesso a uma pequena parcela da minha experiência. Mas o plano da sua vida ainda é maior do que isso. Quando você quer se aposentar? Quer viajar para onde? Quanto de dinheiro você quer juntar nos próximos anos? Quer realizar o casamento dos seus sonhos? Qual é o seu sonho? Independente de qual seja ele, será necessário que você construa a sua abundância financeira para poder realizá-lo. Eu vou te ajudar. A oportunidade que eu vou abrir agora para você não tem preço. Você ter acesso aos meus conhecimentos. Adquirido nesses mais de 20 anos de mercado financeiro, eu vou estar ao seu lado. Eu não sou com palavras, mas principalmente com a minha expertise. Tudo a seu dispor. E diferentemente de outros profissionais que estão contaminando o mercado com falsas estratégias, sem nunca ter trabalhado no mercado ou ter passagem com gestores de investimentos. Eu vivi cada dica que vai chegar até você. Porém, você não vai errar como eu errei. Eu trabalhei por quatro países ao longo da minha carreira e estive ao lado de pessoas que são referências mundiais em empreendimentos e investimentos. Empresas que são líderes nos mercados que atuam no mundo todo, como a Ambev. Ao todo, eu já investi mais de 600 mil reais em mim ao longo da minha vida. Minha formação, meu MBA, meus diplomas. E você conhece minha história e sabe bem como eu, como minha história começou na cidade de Fresno, Califórnia. E justamente para saber a importância do planejamento financeiro na vida de uma pessoa que eu estou aqui. Essa é a minha missão. Ajudar brasileiro, pessoa física, a ter uma vida financeira melhor. Saber investir é um dever de todos. E não adianta só ganhar bem. Tem que gastar de forma inteligente. Eu não me importo com a sua ideologia, criança ou qualquer coisa do tipo. Eu me importo se você está construindo um futuro melhor para você e para a sua família. Se você vai poder ter uma vida melhor ao lado das pessoas que você ama. Ao lado da sua filha, do seu marido, da sua mãe, do seu pai. E sobre sonho, conforto e tranquilidade que eu falo. Eu quero te ensinar tudo o que eu sei para que você seja autônomo. E não dependa de governo, época do ano ou qualquer outra coisa ajuda que não esteja em seu controle para ter uma vida melhor. Vou compartilhar cada detalhe para a construção da sua riqueza. Posso ser bem sincera com você? Eu preciso que você preste bem atenção. Minha vida mudou. Quando eu acreditei que poderia mudar, eu era a única pessoa que poderia mudar minha realidade. Como minha mãe podia me ajudar? Ela não compartilhava meus sonhos. Meu pai não foi criado como ele. Minha realidade depende apenas de mim. Se eu não corresse atrás dos meus sonhos, quem correria por mim? E sabe por que eu falo isso? Porque só vamos ter sucesso nessa jornada, eu e você, se você acreditar. E para as coisas acontecerem, eu preciso se dedicar, se comprometer. É o principal investir. Se você é essa pessoa, eu vou abrir a minha mentoria online agora para você. Por um valor muito, mas muito abaixo do que seria o justo. Muito mais abaixo do que eu cobro em minhas consultarias nas empresas. Porém, com uma entrega até mais pessoal. Porque você vai ter acesso a tudo e poderá ver e rever quantas vezes quiser. Vai poder tirar suas dúvidas. Vai ter o suporte de toda a minha equipe durante toda a semana. Vou liberar apenas 250 vagas em uma condição única e especial para você. Ter acesso a minha série inédita Investidor Premium. Essa é a primeira vez em toda a minha vida que eu vou compartilhar todo o meu conhecimento em uma série só. Eu vou estar com você e indicar qual será o seu próximo passo. Na prática, eu vou te ensinar a como construir a riqueza com o dinheiro que você já tem. Mas são apenas 250 vagas. Esse é o número definido para que eu possa atender todo mundo com qualidade. E para que minha equipe consiga dar o suporte para vocês durante toda a semana. O que você vai ter ao adquirir a série Investidor Premium? Nos últimos anos, eu vim trabalhando em algo que unisse em um só lugar, de forma prática, direta e fácil. As melhores estratégias de investimentos e construção de riqueza. E que eu também pudesse ser a mentora das pessoas de uma maneira que eu conseguisse estar o mais próximo possível. Para mostrar os melhores caminhos. É isso que você vai ter acesso. Veja tudo que você vai ter acesso nos próximos 180 dias ao meu lado. Gente, vão ser muito, muito práticos. Se vocês seguiram as minhas indicações, vocês vão realizar o plano da sua vida. É sem dor de cabeça, frustrações e decepções. Eu divido a série em cinco módulos. Lembrando que o nosso foco, o resultado aqui é investimento. A metodologia, o processo atrás é amplo. Então, esses cinco módulos vão te levar até o patamar de se tornar um investidor premium. São cinco módulos e muito conteúdo. Vamos lá. Módulo um, finanças pessoais. Nós vamos estabelecer as suas metas, definir seu objetivo. Ou seja, por que você deve fazer tanto esforço? Qual é o benefício de todos os seus esforços? Vamos fazer um raio-x das suas finanças e descobrir quais despesas podem ser cortadas. E fazer um passo a passo reeducando sua mente. E por final, entender a diferença entre ter ou ser nos dias de hoje. No módulo dois, investimentos para iniciantes, vamos definir o seu perfil de investidor. Para adequar os seus investimentos com o seu perfil. Entender se você deve investir para curto, médio ou longo prazo. Ou se você pode investir em investimentos mais agressivos ou não. Vou explicar quais são os produtos de investimentos disponíveis. E quais são indicados para seu perfil de investidor. Vou ensinar como escolher a aplicação certa, baseada em seu perfil. E vou desenhar um mundo de acessórios de investimentos, plataformas e corretores digitais. E explicar quais erros comuns podem sim ser evitados. No módulo três, finanças comportamentais, vamos entender a união de psicologia e finanças. E como as suas crenças pessoais interferem na sua relação com o dinheiro. Vou explicar a reação do cérebro com as perdas e ganhos em seus investimentos. E como ficar zen em meio de uma grande crise, além de ensinar sobre os lados emocional e racional do cérebro. No módulo quatro, gerenciando sua carreira e abrindo novos caminhos. Nesse tempo de crise e incertezas, vamos aprofundir sobre nossas profissões. Entender que a sua persona vai além do seu emprego. Para jovens, como começar do jeito certo sua carreira para ter riqueza. E para quem já está bem na sua carreira, a importância de aprimoramento profissional. Investindo em si mesmo, cursos, formação. Ou para quem já não curta mais a vida executiva e quer começar de novo, como abrir um negócio através do bem. Como começar um negócio, definir o seu negócio. Porque, afinal, a vida é crescimento contínuo. E no módulo cinco, planejamento família. Vamos conversar sobre a importância de definir a meta da família. E o orçamento participativo de cada um. A importância de ensinar o valor de dinheiro aos filhos. Verdadeiro valor do dinheiro. Vamos calcular o custo de educação de nossos filhos. E como você pode melhor preparar para esse investimento. Por fim, vamos falar sobre aposentando com segurança. E desfrutando as prazeras da vida na melhor idade. Não tenho dúvida, depois dessa série, você vai estar mais preparado para lidar com sua vida, suas finanças e poder investir seu dinheiro para criar mais riqueza. Eu sei que você já deve estar se perguntando, mas, Tara, quanto vai custar para ter tudo isso? Eu poderia responder facilmente que quase nada, ou apenas um valor simbólico. O meu objetivo aqui é tornar isso acessível para você. Gente, as 250 pessoas que clicaram no botão que está aqui embaixo vai ter acesso à minha série pelos próximos 180 dias por apenas 12 vezes 5 ou 60 reais à vista. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Apenas 5 reais por mês. É muito menos que um café no Starbucks, uma cerveja, um pão de queijo. Então, sem desculpas, o valor da série toda é bem menos que uma pizza no fim de semana. As 250 pessoas que clicaram no botão e assinaram a minha série Investidor Premium vão ter acesso a tudo o que eu falei e mais o suporte de minha equipe de especialistas para esclarecer as suas dúvidas por apenas 12 vezes 5 reais ao mês. Mas, preste atenção, só até as primeiras 250 pessoas, depois o série volta o valor normal de 15 reais por mês. E não é só isso. Eu acredito que todo mundo merece ter a chance de educação financeira, ter conhecimento do planejamento de finanças, saber aonde investir o seu dinheiro, o qual seria o investimento mais apropriado para o seu perfil de risco. Se você concorda comigo que o conhecimento deve ser compartilhado, eu te convido a se juntar a nós hoje. E farei uma oferta praticamente sem risco e praticamente irrecusável para você entrar agora. Eu vou liberar 7 dias gratuitos para você testar. Lembrando, apenas as 250 pessoas vão conseguir comprar para 5 reais. Depois disso, o valor voltará a 15 reais por mês. Ou seja, se você já sabe que quer mudar a sua vida, não perca essa oportunidade. Não tem como errar. Se por qualquer motivo você decidir nos próximos 7 dias que o investidor premium não é o ideal para você, basta ligar para nós. Você receberá um reembolso total e imediato do seu custo de assinatura. Mas estou confiante de que isso não vai acontecer. Estou tão confiante que deixarei você utilizar tudo o que recebeu, incluindo tudo que já foi publicado na série Investidor Completo. Uma série de muitos resultados e que é administrado pela Olivia Alonso, CEO da Indersa. Eu tenho certeza que a condição especial que criamos deve acabar rápido. Eu acredito que essa seja uma decisão fácil de você tomar. Eu vou estar junto com você. E se por um caso você acha que tudo que o investidor premium tem para te oferecer não serve para mudar a sua vida, fique tranquilo que você terá o seu reembolso em até 7 dias. Então, faça a melhor escola possível. Porque as vagas podem acabar a qualquer momento. Eu te perguntei no começo desse vídeo que havia chegado a hora de investir. Essa é uma decisão que só cabe a você. Muito obrigada. Te vejo na primeira aula. Um beijo.